Seria demais, porque eu estou tentando sobreviver disso, estou tentando sobreviver de youtube disso, mas está longe de ser uma realidade. Ok, isso é uma bomba, vamos manter essa mão. Meu nome é Iago, bem vindo pelo cara. Cara, tem um amigo muito engraçado chamado Iago, até me pergunta se não é você. Oito horas, tese. Ok, oito horas, então a gente tinha que ter parado antes dessa. Você acha que um deck de 30 renom é viável? Com certeza, com certeza. Eu não quero baixar isso agora, isso acontece melhor isso. Perdi o follow, mas obrigado porque o follow que me deu aí, muito obrigado. Ah, sim. Mesmo se ele baixar um mech, ele vai sacrificar essa criatura aqui. Help me, valeu pelo follow. Se ele tiver um mech e eu baixasse isso, meio que... Ahn... Meu Deus. Teodios, olha pelo follow, cara. Ok, ele não tem mech. Se ele tivesse mech, ia ser pior para mim. Espera. Jesus, eu falei pelo follow, cara. Mulher, não sei. Nossa, que estranho. Foi muito bom para mim, mas ao mesmo tempo é muito estranho. Então eu vou fazer isso aqui, nem me foda-se. Oh, desculpa eu ter perdido o follow. Ele pode matar minha criatura agora com o ping. Só que se ele fizer isso, ele vai perder o turno de novo. Eu baixar o retalhador, eu vou ganhar bastante tempo. Também não vai conseguir matar isso, né? Eliott, valeu pelo follow. Nossa senhora, quanto follow, gente. Quanto follow? Oh my fucking God! Haitsuke! Valeu pelo follow! What the fuck? Ah tá, daí ele consegue pingar isso, ok. Fica menos pior para ele. Mas bom, eu troquei duas por duas, então tá beleza. Eliott, valeu pelo follow! E... E ele já... Ele já usou a moeda? Não, ele não usou a moeda, né? Então, ok. Tá bom, eu tenho uma boa iniciativa de mesa. Eita porra! Chinelo de pantufa, valeu pelo follow! Fala que você perdeu, Tese! Era o Pedro 2002, valeu Pedro! Oh shit! Uau! Que turno esquisito, meu! Que turno esquisito para caralho! Nossa senhora, velho do céu! Ok, esse turno está bizonho. Ok, vamos dar mais criatura para ele pingar então, sei lá. Eu não tenho outra jogada aqui. Lembrando que eu não posso pingar a criatura 2-5, aquela... Não podia usar magia, não podia fazer nada. Então assim, pelo menos eu forço o ping dele e ele vai querer pingar... Mas eu acho que ele quer isso. Oh! Manavento! Manavento! Por isso eu falei que ele deveria ser pingado nisso. Mas ele não quis me insultar. Agora usou a moeda para o quê? Crack! Oh! Oh! Novamente turno bizonho! Novamente turno extremamente bizonho mesmo, velho! Nossa, quanto turno estranho! Não estou gostando disso! Ok, eu acho que vou fazer simplesmente uma troca aqui e continuar pingando ele. Eu não quero baixar isso agora, nem isso. Não quero usar polimorfia nisso. O que fazer? Vamos usar isso aqui mesmo. Vai ser um turno meio bosta. Mas a gente vai ter o controle de mesa ainda. Ele usou a moeda. Estou achando o melhor bagulho. Brenão, valeu pelo pau, Brenão! Tese, tenta madrugar hoje, por favor, mano! Não dá, velho! Eu tenho muita coisa para fazer, velho. Eu tenho que editar vídeo todo dia para colocar no YouTube. E tem um monte de coisa ainda que eu quero fazer que eu não fiz. Eu não tenho um plano de fundo decente aí para uma stream ainda. Tem um cogumelo escroto pra caralho. Que ninguém sabe que é um cogumelo. Que tem uma calça de pudim que é o meu logo escroto pra caralho. Eu penso em melhorar um pouquinho a skin do meu bagulho. Eu tenho que melhorar a sincronia do microfone que eu não consigo melhorar. Parece que ele estava falando do blado aqui. Enfim, velho. Eu quero fazer vídeo... Eu consigo enrolar com esses vídeos de arena no YouTube, mas não é isso que rende. Os vídeos que rendem mais dão muito mais trabalho. Enfim, velho. É um cú, velho. É um cú. Ok, vai. Vamos pressionar ele. Eu não quero baixar só o espectador aqui, velho. Então vamos pressionar ele, vai. Ai, eu perdi um follow, velho. Desculpa, velho. Não sigo acompanhando tudo, velho. Mas brigadão pelo follow que me deu aí, velho. Javali troca o 2-1. Pois é, eu pensei nisso e era uma bosta. Tipo, era ruim porque você perdia muito tempo na mesa. Muito tempo. Muita carta e pouca evolução, velho. Vá até Lai Lut Verme? Ok. Ok, estou ok com isso. Oh. Fucking shit! Você está de sacanagem comigo? Eu não estou ok com isso. Não estou nada ok com isso. Vai ser ping... Hum, é. Certeza, né? Cara, eu fico inconformado quando os caras conseguem fazer mago explosivo na arena, velho. Eita, nois aí. Mago explosivo na arena. Beleza. Estamos indo. Estamos indo. Ele vai precisar ficar tudo mais finge para matar o 8-8. Ok. Oh, fuck. Ok. Ok, isso não é legal. Não, não. Não, não. Hum, hum. Hum, 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 hum. Mas beleza, isso... Hum, hum, hum. Hum, hum. Ok. Isso é certeza que eu vou fazer. Então, eu quero baixar isso para dar de graça uma criatura 3-3 para ele. Acho que tudo bem, tá? Não, vou ser grid aqui. Vou jogar de boa. Se ele tiver um golpe lobejante vai ser muito ruim para mim, então... Yeah. Vamos com o calma. Vamos com o calma. Vamos com o calma. Vamos com o passinho do romano aqui, velho. Cogumelo? Achei que era um pênis sem cabeça até. Ok. 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 Estamos trocando valor aqui. Ok. Quer saber? Quer saber? Vamos ser totalmente grid aqui. Totalmente grid! Eu não vou baixar porra nenhuma. Eu tenho cura infinita. Para que? Tudo bem tomar quadro de dano. Quadro de dano não é nada. Quadro de dano. Vamos jogar bem com o trolezinho. Vamos ser grid. Nossas criaturas. Quadro de dano. Eu rio de quadro de dano. Eu rio. 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 Mano, então. Pior que eu nem tenho muitas criaturas grandes ainda no meu deck. Eu achei que ele ia ter... Eu achei que ele ia ter sinergia com o dragão. Eu ia ficar preocupado. Porque eu ia falar, nossa, ele não baixou o dragão até agora sem um dragão grande. Curadora! Ok. Curadora serve. Curadora serve. Está contestando as criaturas dele. Isso aqui eu ganho valor de novo. Não sei, mano. Vamos colocar, mano. Vamos ganhando valor ao pouquinho. Vamos comendo aos pouquinhos o cu dele. Vou jogar reino tempo aí. Eu pensei nisso, pior de tudo. A gente pensei. Eu acho que eu vou usar no meu próximo turno. Dependendo do que eu comprar. Tudo depende do que eu comprar. Até agora não está me oferecendo perigo, tá? Tem uma resposta para uma criatura grande. Uma resposta meio bosta, mas beleza. Sim, ele força a troca dele aqui. Ah, então é assim. Vai jogar assim. Mano, acho que vai conseguir me enrochar as ideias, velho. E aí? Eu devo temer um Pyro Blast? Eu devo temer um Pyro Blast? Não. 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 Mas vamos, vamos, vamos. Não, não. Vamos com calma, né? Vamos com calma. Vai, vamos. Vamos. Vamos com calma. Vamos ficar ricos. Vamos ficar ricos. Eu quero baixar isso? Não. Vamos ficar ricos de boa aqui. Vamos. 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 Vai machucar pra dodói, velho. Vai machucar pra dodói essa porra, hein, velho. Tá ficando ruim pra nós. Tá ficando ruim. Nevasca. Go. Go. Andarilha do Sol. Go. What the fuck is this shit? Mais cura. What? Hmm. O que fazer? O que fazer? O que fazer? Ok. Espera o mestre cervejeiro. Cadê o mole? Não, velho. Não é assim. Não é assim. Vocês se iludem demais, velho. Veio meu vídeo sobre supervalorização, galera. Uau, ele vai continuar indo face, hã? Interessante. O que você vai pingar, pelo menos? Tudo face? Assim? Assim? Seco? Assim? Nem vai chamar pra um jantarzinho, nem nada? Ok, cara. Ok. Bom, puxei outra polimorfia, então isso muda um pouco meus planos. Certo? A gente pode limpar essa mesa dele. A questão é... Eu quero? A gente não entende por que ainda. A gente pode jogar mais de boa. Dinheiro adiantado, pá. Continuar tirando valor dele. Foda, vai ser usar essa polimorfia de forma eficiente, né? Mas beleza. Foda ainda que eu tenho outra polimorfia, não? O cara tá jogando de Preach e nem tá sabendo. Ok. Péssimo top deck pra ele. Ele continuou pingando face, velho. Nossa, isso é um misplay grotesco, na minha opinião. Misplay gotresco. Gotesco. Vamos atrapalhar os planos dele. Ok. Ok. E aí? Bom, eu tô tipo na vontade de três cartas dele, mas as duas cartas são uma bosta. Quer dizer, polimorfia é bom contra uma criatura grande até ali. Ah, beleza. Tamo indo. Foda que não tem muita criatura boa pra puxar. Ainda tem uma imagem espelhada que se eu puxar eu ficar, sabe? Chateado. Tem uns inimigos... Fuck. Eu sinto algo bem mal disso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deixa eu tacar antes, né? Que... né? Oh my fucking god. Você tá de sacanagem comigo? Quatro de dano. Dezoito de vida. Uau. Obrigado, bombardeiro. Estou pensando... Foda-se. Vamos salvar a nossa criatura quatro de dano. Se não é isso, Teado. Eu perco minha criatura, Teado. Assim eu tenho um mês ainda, pelo menos. Ai, ai, ai. Ok. É melhor nem ter baixado esse fdp, né? Talvez. Não, é que tipo, dar um de dano na minha criatura era ok. E essa era a média, até. Era a boa chance de só tomar um de dano, tá? Acho que era 66% de chance de tomar só um de dano na minha criatura. Só que, né? Never luck. Usa polimorfia. Usei. Solta, solta! Oi, vida! E... Vem, vou, porco. Teatura grande. Drácula Azul, mano. Drácula Azul! Ok. Isso serve. Isso serve. Morre! Morra! Ceia! Gabiong! Muito obrigado pelo Bottle! Nossa! Nossa de fogo! Chet! Ok! Oh, o... É! 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 Uau! eu não tinha porque ter baixado isso agora, eu não ganho nada baixando isso agora, não ganho absolutamente nada, então foi um gameplay meu, devia ter guardado isso pra ser uma surpresa mais Caralho, mas tá difícil essa partida hein, nossa senhora velho, como a gente vai pro 1000 essa porra velho, tem um Dracula azul ainda velho, mas nossa senhora Ok, isso foi bom pra mim Nossa Ok Me apaixonei, dá um abraço velho, hugs pra você, hugs, hugs, abraço duro, abraço duro só, hug, hug aqui ó, hug, hug, hug com delay velho, nem parece que tô falando velho, nossa assim mano é foda Quando o Twitch vai dar parceria pra esse filho da puta, por que Senpai não me nota nessa porra, mano ele nem quer saber das minhas criaturas mano, que que é essa minha mão gente, que que é essa minha mão velho Beleza Beleza, mais 3 turnos de letal Oh meu saco do deus velho, tá de sacanagem comigo Mano, ele vai ter Pyro Blast e eu vou perder essa porra velho Cavalga Lobo, ok Eu quero dar 3 de dano nele, pera, tem letal com isso Nossa, sem fazer conta do Twitch chat Não acredito Essa porra velho acabou finalmente, que sortida horrível velho Eu me apaixonei pela pessoa errada Usa polimórfico 02, caralho mano, uma boa jogada velho Lutarei com honra Eu te encerroi Canta Hummm Pera ai galera Aqui Não há amigas Já tentam Eu posso consertar qualquer coisa. Não é um monstro. Isso tá com cara de vingar. Isso tá com cara de vingar! Yeah! Carinha de vingar. Ok, isso é uma boa carta até. Eu não vou reclamar dessa carta, mas nem fudendo. Mas nem fudendo! Apresentando-me para o serviço! Isso é tudo bem. Vou fazer uma jogada de tempo aqui. Um dia eu vou ser que nem você. Eu não sei se a minha outra jogada era meio fraca. Então eu preferi essa que eu ganhe o controle de mesa. E ele já gastou a moeda dele. Que é bom pra mim. Isso é um pouco chato. Isso é um pouco muito chato. Olha lá Leonar... Leonar Dog! Do Street tem FPS baixa. Aí eu acho que é o meu PC travando. Meu Deus! É por causa que a botão de qualidade não tá aí. Não estar aí! Estou aqui querendo que... Aligando-e! E aí, eu vou querer fazer essas trocas? Por que eu posso fazer essas trocas? Nossa, pro turno eu vou ter 7 buttons. Eu consegui baixar esses dois, mas vingar isso e... Seu escudo é a verdade. Eu quero fazer essas trocas? E se ele buffar... Não venha fazer essas trocas. Não vou deixar ele ganhar muita mesa não. Se ele for buffar uma só criatura... Eu tenho escudo divino ainda aqui. Então tá beleza. Os portões estão abertos. Os portões estão abertos, hã? Ok. Fique com eles. Eu posso fazer outra jogada de tempo aqui. Eu posso ou simplesmente trocar aqui, trocar aqui e abaixar isso e isso. O que fazer? O que fazer? Então... Ou... Eu posso usar polimorfia nisso. Trocar aqui, pingar aqui e abaixar uma criatura duas manas. Se eu vou ter... Uma 4-1. Uma 5-4. E uma 2-3. Não é tudo bem eu jogar o jogo do valor, eu acho. Não é que eu com o primeiro, então. Ainda estou ganhando valor. Estou ganhando tempo sobre ele. Estou com a iniciativa de mesa. Estou com tudo, então. Posso jogar mais seguro. Vamos ver. Hum, vamos ver. Vê meu filho, vê. Vê meu lindo, vê. Ok? Wow, ok. Estou ganhando valor de novo. Tem mais valor ainda. Ai... Quero usar um polimorfia nisso? Bom, ele não tem terra de controle mental, ele deu a dica pra gente. Que se não, ele teria abaixado dragão e isso. Então eu posso fazer uma jogada mais agressiva aqui. Posso pingar, trocar aqui. Mas eu acho que eu posso usar uma polimorfia nisso. Não tem muito problema. Tem letal? Não. Tô meio longe pra letal ainda. Agora o que que eu quero baixar aqui? Ah, vou me curar aqui mesmo. Aproveitar que ele não tá sendo curado. Tô meio longe pra ele. 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 Caralho! Nossa, tá ganhando mais ala, agora tá ficando perigoso pra gente, véi. Meu deck não tem tanto valor assim, eu tenho mais umas criaturas grandes, mas poucas, sério. Pelo menos o cara atrapalhou ele. Esse é um bom top deck. Misplay, perdi um de dano. Eu preciso pressionar ele agora, véi. Eu não posso ficar enrolando mais esse jogo, não. Vou fazer trocas que forem muito favoráveis pra mim, tá? Se não for, eu vou face. Nossa, feitiços value. Eu nem lembro que eu peguei no meu lança feitiço falando disso. Eu nem lembro! O que que eu peguei no meu lança feitiço? Nossa, faça a mínima ideia. Nossa, a mínima ideia! Perder aquele 1 de dano foi importante, pior de tudo. Não é favorável pra mim fazer essa troca, então bora. Não é favorável pra mim fazer isso! Não é favorável pra mim fazer isso! Não é favorável pra mim fazer isso! Só a primeira vez que eu peguei em cima. Você vai pegar o Muro-Lock 3-4. Não é favorável pra mim fazer isso. Eu vou ficar em cima do cerneio. Ah, não tenha dúvida. Oh, porra! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Pega as minhas cartas de custo alto, velho! Brutamanto Zogro! Claro, evidente. Tem muita carta boa que eu poderia pegar de 3 manos. Ok. Tava vontade de dar uma... Ser greedy aqui, mas eu não posso. Eu não posso. Eu apenas não posso. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! O que? O que? O que? O que? O que? O que? Oh, meu Deus! Que? O que? O que? A gente não tem muito o que fazer aqui, nossa eu não tenho próximo turno nenhum velho, meu próximo turno vai ser isso e você vai achar um demônio 1 Vestidas pro Imp Nossa, eu vou fazer ele copiar o Imp velho, tá f***, nossa que ele roube isso, que ele roube isso, pelo amor de Deus, nossa, detecta isso aqui meu filho Ai, oh f*** Ai droga, é muito greed de me apartizar isso agora, mas tipo Tô num dilema muito difícil aqui O que fazer? O que fazer? Não, é melhor colocar isso mesmo Não, é cópia? É cópia Que nada cara, oxi Se você usasse isso aqui, pra baixar um 1, eu perco muito tempo na mesa Assim pelo menos acontece com essa criatura Roubou o reino, certeza, nem fala uma coisa dessa Nem fala uma coisa dessa Uau Mas ele não usou o que ele roubou até agora Isso é preocupante O Perseker tá fazendo um bom trabalho aqui nessa mesa, a lutador não vai conseguir passar dessas criaturas então Mas tinha muita carta boa que ele podia ter roubado, velho Ok Bola de fogo Ainda bem que eu não baixei isso E a chora Meu escudo é a verdade Buuuu Mr Willy 깔� się Eu gosto de saquear! Oh, meu Deus! Fodeu! Fodeu! Vai ser recorrer! Fodeu! Não sei matar isso! Lança de fogo! Oh, f***! Isso me cheira a derrota! Eu só tenho uma forma de mover essa criatura da... Do... Da mesa, que é a lança de fogo. Com esse do meu deck, no caso. Ah... E não por muito tempo ainda. Se vira! Uau! Uau! Estou em casa! Alei pelo Paulo, cara! Ah, não sei se isso é uma boa jogada dele. Wtf... Não sei não, velho. Ok, eu consigo matar isso agora, pelo menos. Como é que eu quero matar isso? Puta, lança de fogo agora? Eu não quero usar lança de fogo nisso. Hum... Faço isso, isso... E pingo ali? Ok. Oh, baby! Eu tô ganhando um valor contra ele, então... Vamos com calma. Dão, dão! Valeu pelo Paulo, dão, dão! Ih, eu tenho uma cura ainda. Falta que eu não posso usar essa cura ainda. É... E eu não sei o que ele roubou de mim ainda. Ah, meu Deus do céu. Ok. Isso não é tão ruim assim. Tirando o dano. Tirando o dano que eu tô tomando. Tamo indo! Tamo indo! Ah, hoje vim. Pior de tudo, ou ele roubou isso, ou ele roubou isso. Ou isso. Se ele roubou isso, talvez ele baixe agora. Mas um desses três ele roubou, velho. Pra eu não ter usado até agora. E eu tô achando que é ok no mesmo, velho. E é bem triste. 2, 3, ou 3, 2, por favor? Obrigado. Ah, isso? Ok. 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 Estou pensando... Eu posso pingar e abaixar isso, mas eu não estou afim. Acho que tudo bem eu tomar mais bastante dano. Se ele pingar aqui, eu não tenho cura ainda, né? Talvez seja meio perigoso tomar mais 8 de dano. O que fazer? O que fazer? Nossa, turno difícil. Ah, foda-se. Não, é muito YOLO. Ele troca aqui, tá? Eu estou ligado. Mas a outra jogada era baixar isso e isso e usar isso, porque sim, tá? Se ele fez, na verdade, vai ser bem ruim para mim. Não ousou. Não ousou. Não ousou. Isso é perigoso. Não, 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 não. Não, não, não. Está de boa. Oh, shit! Cara, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Eu posso fazer descartar bastante cartas dano, mas... Mas... Bom, não tem como matar isso. Então... Whatever. Bicho, só os diabretes causando, velho. Bicho, só os diabretes causando, velho. Não tem como usar isso aqui agora, velho. Vai dar na mesma, velho. Posso usar um turno ou duas magias, velho, no mínimo. Mas eu fico em uma situação bem perigosa agora. Se ele tiver... Se ele te comprar para o Aero Blast, vai ser foda para mim. Eu preciso da minha cura, velho, da agora. Preciso, no caso, tirar a Polimorpha já valia, velho. Eu tenho dois ainda aqui. Tem hora de usar o Zinco, com certeza. Oh, Dan! Oh, Dan! Perigo, perigo, perigo. Bom, isso é uma cura. Isso é bom para mim. Mas ainda estou em... Isso é uma magia que ele não usou até agora. Bom, mas eu... Ele só vai ter isso na mão, né? Então... Eu não consigo matar isso, né? Não. O que fazer? 3 a mais? Bom... Ok, eu não sei que carta é essa que está na mão dele, tela. Mas isso é uma bola de fogo, ou algo assim. E... E... Eu vou ter que sacrificar aqui, isso aqui mesmo? Ok. Uuuh! Uuuh! Suado, suado. Suado. Suado, suado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri